Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do estúdio Centro Suzuki em Dayatuba. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre usar escalas para evoluir. Usando as escalas para evoluir, como fazer? Bom, vamos lá. Antes de começar, não se esqueça, Instagram, arroba Ricardo Sander. Pra gente interagir por lá, você pode me mandar mensagem que eu respondo, ok? Comentar nos vídeos, nas postagens que tem lá. E o grupo do Telegram aqui na descrição desse vídeo tem também. E aqui na descrição do vídeo também tem um link para você cadastrar o seu e-mail se você quer receber dicas por e-mail, conteúdo por e-mail também. Tá bom? Sempre que tem alguma novidade, alguma coisa, eu aviso sempre o pessoal do e-mail. Bom, vamos lá. Ricardo, como que eu posso usar as escalas para eu evoluir, para eu conseguir evoluir? Bom, primeiro, comece pelas escalas maiores, ok? O que é escala? Como assim, Ricardo? Escalas são, a partir de cinco notas em sequência, já é uma escala, né? Então... Cinco notas, já é uma escala, uma escala pentatônica, né? Tem cinco notas. Mas, vamos pensar na escala de uma oitava. Então, que ela vai de, por exemplo, de um sol... Pode repetir ou não. Eu pretendo fazer um vídeo aqui, gravando as escalas maiores e menores de três oitavas para ajudar o pessoal com uma referência, né? Para poder escutar muito a escala afinada e poder tocar junto. Preciso só de tempo para conseguir gravar isso. Mas eu pretendo fazer isso. Quando você estiver assistindo esse vídeo, você dá uma procurada. Talvez, às vezes, já tenha. Tá bom? Mais para o final do ano, até o final desse ano aqui, eu pretendo fazer isso. Bom, a escala maior ou menor. Depois que você estiver tocando muito bem as maiores, tem entendido? Aí você pode ir para as menores, ok? Outra coisa muito importante para isso é você não ficar preso na partitura. É você entender a escala, entender os sons, entender os intervalos que tem. Entender quais são os intervalos dentro daquela... Se é tom, se é semitom. Você saber ouvir a escala. E não ficar lendo aquela nota. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol... Não! Você tem que saber tocar a escala. Se você tiver que ficar lendo a escala... Sinto muito, assim. Eu acho que você não vai estar evoluindo muita coisa, tá bom? Você está se concentrando ali no Lê. E não em tocar e prestar atenção nessas coisas que eu vou te falar para você conseguir evoluir. Tá? Outra dica é... Sempre com calma. Sempre com calma. Tá bom? Comece com notas longas. Não comece... Depois eu vou te falar agora as coisas para você fazer. Então, tudo que você for fazer, faça sempre com notas longas, né? Não queira fazer... Não! Notas longas. Tá bom? Você tem que ter calma para você poder pensar em tudo o que você está fazendo. O objetivo não deve ser só você tocar as notas da escala. Não! Você tem que encontrar os objetivos e daí trabalhar com calma. Certo? Entenda a escala e os sons, como eu te disse, né? Porque daí você já sabe a afinação. O que você pode trabalhar e evoluir nas escalas? Você pode trabalhar o aproveitamento do arco. Tá? Então, assim... Ah, eu vou utilizar pouco arco. Só no quadrado. Ah, não. Eu vou utilizar arco inteiro. Eu quero treinar o arco inteiro. Então, aí você vai... E vai tocar com muita calma, prestando atenção no seu arco. Se esse é o objetivo de você estar melhorando, então, cuidado com o arco inteiro, utilizando a escala para você evoluir. Ah, eu estou entortando muito o arco. Então, faça a escala, que é uma coisa fácil, né? E aí você vai conseguir prestar atenção no seu arco e estar trabalhando isso aí para você evoluir. Tá? Outra coisa que ajuda bastante a evoluir no dedilhado, nas mudanças de posição. O que é? A aceleração rítmica. Aquela do galamian, se não me engano. Tá? Que é esse nome. O pessoal aqui do canal sabe, eu não fico me prendendo nessas coisinhas de nome, de livro, de não sei o que. Eu gosto de ser prático e simples e objetivo, né? Então, qual que é a aceleração rítmica que eu faço nas minhas escalas? Eu começo com uma nota de dois tempos para cada nota. Então, como vai ficar a escala? A primeira escala que eu for fazer. Certo? Dois tempos para cada nota. A hora que eu voltar. Acabou, eu já entro em três tempos. Um tercino, ó. E o tempo é sempre o mesmo. Então, você deve pôr um metrônomo, tá bom? Porque senão, a parte que fica difícil, você sempre vai atrasar. Isso é normal. Por isso que a gente tem que estudar com o metrônomo, né? Porque nas partes difíceis, a gente diminui para conseguir fazer. E nas partes fáceis, a gente vai mais rápido. Então, coloca o metrônomo. E aí, depois que eu fiz de três em três. Tá, 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 tá. Aí, já entra em quatro. Tá? Depois, quando eu acabo de quatro notas, eu já entro com seis. Então, ele tá, ó. Tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, ti. Tá, 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 tá. Então, entendeu? Então, ela faz. E aí, vai de seis em seis notas. São tercinas, né? Sextinas, né? Tercinas, na verdade. Porque... Tá, 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 tá. E aí, depois, vamos para oito notas. A hora que acaba essa, a gente passa para oito notas. Então, daí seriam semicolcheias. Tá bom? E aí, o negócio é que sempre, sempre, nessa aceleração rítmica, o seu arco tem dois tempos. Então, no primeiro é um, dois, um, dois, um, dois, né? Na de três notas, a cada dois tempos, daí você vai fazer a tercina, né? A cada dois tempos. Então, tá, 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 certo? Daí, a de quatro em quatro vai ser, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, ti. Depois, a de seis vai ficar como eu falei. Tá, 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 tá. E repara que sempre tem dois tempos para baixo e dois tempos para cima. O arco é sempre o mesmo. O que muda é aqui, né? A aceleração, ritmo, o que vai acontecendo na mão esquerda. E depois vai ir para oito notas em cada tempo. Então, são dezesseis, desculpa, oito notas para baixo e oito notas para cima. Que são quatro a cada tempo, né? vai ficar oito com essa aceleração rítmica você pode estar cada vez prestando atenção no padrão de dedos nos padrões de dedilhados nas mudanças de posição na qualidade do som quando você está tocando para cima em posições mais altas então utilize as escalas para evoluir nesse sentido que estou te falando nesse vídeo espero ter te ajudado espero que eu possa gravar logo logo as escalas maiores e menores procura aqui no canal que já tem um vídeo que eu fiz com o celular em pé inclusive das escalas, tocando algumas escalas, tá bom? mas logo logo eu vou postar com uma qualidade bem bacana as escalas maiores e menores pra vocês poderem se ajudar aí muito obrigado, compartilha esse vídeo, deixe seu comentário aqui e segue lá no Instagram, arroba Ricardo Sander e o Telegram tem o grupo aqui, cadastre o seu e-mail também pra receber dicas e novidades obrigado e até mais